Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Passando aqui, só para fazer um videozinho rápido, um amigo perguntou em um dos últimos vídeos se aquele saquinho que vem o arco, eu não tenho agora nenhum aqui, e vem dentro do estojo, quando você compra um instrumento novo, vem aquele saquinho, o arco, se aquilo é bom, é ruim, se aquilo atrapalha, né? Perfeito, vamos responder. Como sempre, gostaria de agradecer a todos por nos acompanharem, tanto por aqui, quanto pelo Instagram. Bom, sucede o seguinte, aquele saquinho, aquilo que vem ali nos instrumentos, o que acaba acontecendo? Podem ter diversas visões e diversas vertentes, mas eu recomendo não utilizar. Por quê? Imagina que você, por vários motivos, vou citar alguns, que você está tocando com o seu arco algumas horas e suando a madeira, absorvendo a umidade, e você coloca dentro de um saquinho que vai impedir o arco de respirar. Então, o ideal é que você deixe ele dentro do estojo ou em algum lugar, que ele consiga respirar, tá? Que ele consiga respirar. O instrumento está bem. Então, se você coloca dentro daquele saquinho, além de quando você colocar, poder tirar breu, às vezes fazer você esbarrar na crina, e eu já falei que quando a gente põe a mão na crina, a gente passa oleosidade, você acaba atrapalhando muito e não é usual, tá bom? Então, pode descartar aquilo e deixar o arco direto ali no suportezinho do estojo, ou, se você usa muito, deixa o arco pendurado em algum lugar. E aqui vai uma dica de ouro, tá bom? Muitas pessoas me procuram para arrumar arcos que caíram e quebraram. Por quê? Eles caíram de ponta. Porque escapou, caiu, enfim. É muito mais inteligente você guardar o arco assim, seguro pela ponta. Porque se ele cair, ele vai bater esta parte aqui, que é de metal. Então, a probabilidade de você causar algum dano permanente no seu arco é muito menor do que se ele cair assim. Certo? Então, é só analisar essa questão. Se você for pendurar o seu arco, tudo bem que é mais fácil para você chegar e já pegar no talão. Mas assim, a probabilidade de você machucar o arco é menor. Tá bom? Então, não use o saquinho e deixe o arco respirar. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.